A Rede Municipal de Ensino de Pato Branco tem 9.019 estudantes matriculados. Entre os Centros Municipais de Educação Infantil e as escolas, são 52 instituições de ensino. Falta pouco para o encerramento do ano letivo de 2023. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Jussara Santos Hitzman, as aulas encerram no dia 19 de dezembro. A avaliação do ano, segundo ela, é positiva. Houve uma grande dedicação dos profissionais para a reposição do conteúdo após a pandemia. Foi um ano positivo nesse ponto que as crianças estiveram ali presentes nas salas de aulas com a interação com seus profissionais, os professores. Nós tivemos também a possibilidade de fazer a formação com os nossos educadores, reunindo grupos que são um número bem significativo desses profissionais. E então a gente pode observar que havia um lacuna de recuperação de conteúdos. Essas crianças receberam reforço escolar em contraturno, em alguns projetos. E nós estamos caminhando para recuperar todo esse tempo aí que teve de afastamento social, os dois anos. A Secretaria Municipal de Educação já divulgou o cronograma de matrículas, rematrículas e transferências. As rematrículas iniciam no dia 20 de novembro e seguem até o dia 24 de novembro, diretamente nas escolas. Para as matrículas novas, estudantes da educação infantil 4 e 5 e primeiro ano do ensino fundamental, de 27 de novembro ao dia 1 de dezembro. E as matrículas novas, transferências entre instituições, será realizada no dia 4 de dezembro. A secretária falou também sobre o calendário do ano letivo de 2024, que já está definido. Os nossos professores, em 1º de fevereiro, eles retornam para as unidades de ensino e a gente tem as formações pedagógicas, que a gente chama a semana pedagógica. E no dia 6 de fevereiro, após essa formação dos profissionais, as crianças retornam às salas de aula. O grande desafio enfrentado pela Secretaria Municipal de Educação é com relação a novas vagas. Há uma fila de espera de aproximadamente mil crianças, aguardando uma vaga nos centros municipais de educação infantil. De acordo com a secretária, semês e escolas passarão por uma nova reestruturação e haverá contratação de novos profissionais. Nós estamos reorganizando os nossos estabelecimentos de ensino, tentando colocar o infantil 4 e 5 anos dentro das escolas de fundamental, que podem atender a essa estrutura, que tenha adequação para atender essas crianças. E aqueles que precisam de um espaço que é específico da educação infantil, que demanda uma estrutura totalmente diferente para atendimento, que são nas creches, que a gente chama o CEMEI, que é essa faixa etária de creche, que é 0 a 3 anos. Então, vão abrir espaços para essas novas matrículas. E nós estamos, então, para chamar os novos profissionais ali para o início do ano que vem e para ofertar mais vagas para esses pais que ainda estão na fila de espera. Vamos atender a todos? É gradativo isso, né? É o processo. Estou que estamos fazendo isso.